Fala pessoal do Descomplicando a Música Na aula de hoje a gente vai aprender o conceito de acorde suspenso Esse conceito já pouquíssima gente sabe Entendendo esse conceito já pode dizer que tu manja alguma coisa de teoria musical Porque provavelmente, talvez já tenha ouvido falar aí Ah, toca aí, faz não sei o que, um dó suspenso Ah, que negócio mágico, o cara tem que entender muito para saber o que é isso Não, é um conceito muito simples, muito básico E eu acho até impressionante como na maioria das aulas ou dos cursos de teoria musical Ninguém fala desse conceito, ensina um acorde maior ou menor Mas ninguém menciona um suspenso O que é um acorde suspenso? A gente já viu o que é um acorde maior e o que é um acorde menor Depende de que? Depende da tríade E depende do terceiro grau Porque se o terceiro grau for maior, a gente tem um acorde maior E se o terceiro grau for menor, uma terça menor, a gente tem um acorde menor Tá, mas e se eu não tiver o terceiro grau? Se ele não for nem maior e nem menor Imagina um acorde onde eu não estou usando o terceiro grau Nem maior nem menor Eu posso formar esse acorde, não posso? É só escolher algumas notas aleatórias Que não usem nem a terça maior nem a terça menor E aí, como é que eu ia chamar esse acorde? Ele vai ser um acorde maior ou um acorde menor? Já pensou nisso? Então, esse acorde que não tem a terça maior nem a terça menor É um acorde suspenso O nome justamente suspenso é porque ele ficou indefinido Não sei se ele é maior ou nem menor A sensação dele de maior ou menor não existe Ele está suspenso Essa sensação é bem bacana, muito usada, né? Para ambientar a música Pode ter certeza aí que em outros vídeos aqui do canal A gente vai estar mostrando exemplos de como harmonizar e tal E vai usar o acorde suspenso, né? Se inscreve aí no canal que tu vai acompanhar tudo isso Vai aprender muita coisa bem bacana Mas vamos mostrar na prática, então O que seria um acorde suspenso, tá? Então, está aparecendo aí na tela para vocês Um teclado, né? A gente sempre mostra primeiro um teclado porque é bem fácil de ver Mesmo que tu não seja tecladista, é interessante saber Então, o que seria um acorde maior? Vamos mostrar o acorde dó maior O acorde dó maior é assim A gente está usando as notas dó, mi e sol A gente já viu isso em outros vídeos e tudo mais E o acorde menor? O acorde menor é assim Ele tem essa sensação Eu troquei o mi, né? Em vez de tocar mi, eu toquei mi bemol E o acorde suspenso, como seria? É só eu tocar o primeiro grau e a quinta justa Em vez de usar a terça Eu vou usar só, aqui no caso, o dó e o sol A primeira e a quinta Isso aqui é um acorde suspenso É um exemplo Na realidade eu estou tocando só duas notas Mas eu poderia colocar uma terceira nota aqui Para formar a definição de acorde Mais universalmente aceita, né? Que é um acorde Vamos usar três notas Então, vamos usar aqui, por exemplo Vou botar um fá, uma quarta Isso aqui seria um exemplo de acorde suspenso Não tem a terça Cadê o mi ou o mi bemol? Para dizer se o acorde é maior ou menor aqui, né? No caso do dó Dó maior ou dó menor Não tem Então Isso aqui é um acorde suspenso Esse fato de tocar, né? De usar a primeira e a quinta só, por exemplo Ela é bacana porque se eu fizer isso Se eu começar a música assim Ou se eu usar isso em algum momento específico da música O músico ele ia ficar Tá, mas essa tonalidade é uma tonalidade maior ou menor No primeiro momento ele ia ficar na dúvida Ainda mais se a melodia não passasse pela terça Se na melodia ninguém cantasse Ninguém usasse a terça maior ou menor A música ia estar suspensa Não ia ser maior nem menor, né? Interessante Bem, o conceito de acorde suspenso é só isso Bem simples, tá? Não tem a terça maior nem a terça menor Bom gente, vamos falar um pouco da representação agora Desses acordes, né? Na cifra Pra representar um acorde suspenso na cifra É só eu usar o símbolozinho sus Tá? S-U-S Então no caso de dó suspenso Por exemplo, eu colocaria o C, né? Do dó e um sus do lado dele Pra dizer que é o dó suspenso Ou seja, não tem a terça maior nem a terça menor Se por acaso tu visse só dó sus A princípio, ele seria apenas um acorde de dó Com o primeiro grau, né? Que faz o dó E a quinta justa, né? Pra formar o acorde de dó sem a terça Ou poderia ser também Tá escrito como dó cinco C cinco Pra dizer que é só a primeira e a quinta Essa representação é muito usada, por exemplo, na guitarra Pra montar os power chords, né? Tônica e quinta Aí tu cara bota C cinco só, por exemplo, né? Isso nada mais é do que um acorde suspenso Porque não tem a terça Geralmente, né? O acorde suspenso, o símbolo sus Ele aparece com outro número do lado Pra dizer qual é a nota que vai substituir a terça Então, por exemplo, né? Apareceria dó sus quatro Que é o mais comum Por que aparece sus quatro? Porque tá dizendo que não é pra ter a terça No lugar dela vai ter uma quarta Poderia aparecer sus nove, por exemplo Pra dizer que a nona é que vai substituir a terça E assim por diante O mais comum, né? A grande maioria das vezes Vocês vão ver Quando um acorde é suspenso Vocês vão ver ele como sus quatro, né? E por que que tem o sus quatro? Por que que é muito comum aparecer a quarta como suspensa? Deixa eu mostrar aqui O som desses acordes Pra vocês entenderem um pouco melhor Vamos ainda falando do dó A gente tem o dó maior aqui, né? Que que seria um dó sus quatro, né? No lugar da terça Que aqui é o mi Eu ia usar a quarta Que nesse caso é o fá Né? Uma quarta justa, tá? Então, em vez de fazer esse acorde Eu faria esse Né? Isso aqui é um dó sus quatro Troquei a terça pela quarta Ficou suspenso Não é nem maior nem menor E tá com a nota Com a quarta junto, né? Por que que geralmente os acordes com quarta Aparecem como sus quatro E não só com quarta adicionada, né? Inclusive Quando aparece o símbolo add A-D-D Add for, né? Como se diria no inglês Se aparecesse dó Add for, né? Esse acorde Ele seria assim, ó Por quê? Porque ele é o acorde de dó maior Com a quarta adicionada Ou seja Eu não vou omitir a terça Não é sus quatro É com a quarta adicionada É pra deixar bem claro Que a quarta é pra acrescentar Não é pra substituir pela terça Então ficaria assim Por que que esse acorde é tão raro? Porque ele é um pouco feio Né? A quarta Se a gente for ver aqui o fá Ele conflita com o Mi Porque eles estão a um semitom de distância Então se eu toco os dois juntos Fica um som meio esquisito, né? Porque é difícil de distinguir uma coisa da outra Eles estão muito próximos Esse efeito cromático O efeito de tocar duas notas muito próximas Acaba gerando essa dissonância Um som um pouco desagradável Então por isso que os acordes com quarta Geralmente eles aparecem como suspensos Porque daí em vez de usar a quarta E conflitar ela com uma terça A gente omite a terça Aí fica só com a quarta Aí ele fica mais bonitinho Mais redondinho Né? Então é Quando vocês forem olhar as cifras E verem Alguém colocou na internet uma cifra Um acorde com quarta E não botou o sus É bem provável Que era pra ter um sus ali Que era pra suspender a terça E deixar sem ela Deixar só a quarta É bom ter isso em mente Pouquíssima gente sabe bem o conceito De notação, de cifra Então na hora de pegar uma cifra na internet Às vezes as pessoas escrevem errado Colocam notações assim Que não são universalmente usadas E daí a pessoa vai formar um acorde E se confunde todo Mas então assim Saiba que quando tem Se tá com o símbolo add De adicionado Aí sim com certeza É o acorde maior Ou menor Com a quarta Ou seja lá qual for a nota Adicionada Acrescida E se não tivesse O sus é pra tirar a terça E troca ela pela aquela outra nota Tá? Então Beleza Eu quero formar um acorde suspenso O que eu faço? Simples Tira a terça Tá? Mas daí eu vou ficar só com a primeira E a quinta Eu quero colocar outra nota no lugar Coloca a quarta Porque geralmente O que acontece com os acordes suspensos Eles aparecem com a quarta Sem a terça E no lugar da terça Colocou a quarta Até porque a quarta Tá bem peratinga a terça Né? É a forma mais comum De ver um acorde suspenso É com o quarto Claro que existem sim Acordes suspensos Com outras notas No lugar da terça Né? Eu já mencionei aqui A nona Ou até outras A gente pode usar Mas o mais comum É a quarta Tá? Então se por acaso Tu quer usar isso É só fazer isso É só colocar a quarta Eu vou mostrar no violão Né? Antes de fechar essa aula Porque o que fica mais claro ainda É que quando a gente coloca um acorde com quarta A gente omite a terça Porque no violão é Quando tu tá fazendo um acorde com pestana E tu quer colocar a quarta Tu praticamente não consegue Colocar a terça juntos Então tu já acaba omitindo a terça Quase que por intuição Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem Então o que acontece aqui no violão Né? Aqui eu tenho o dó maior Em pestana Né? Esse desenho aqui Como é que eu faço um dó Com um quarta? Né? O que que é a quarta? A quarta do dó É a nota fá Certo? Então aqui por exemplo Eu tenho a nota fá Aqui é mi E aqui é fá Então pra eu tocar a quarta Eu tenho que acrescentar essa nota Então o acorde poderia ficar assim Né? Um desenho bem comum Muito usado e tal Olha só Pra usar Pra colocar a quarta Eu tive que arrastar esse dedo Daqui pra cá Ou seja Eu não tô mais tocando essa nota aqui E passei a tocar essa Que nota é essa? É a nota mi E é justamente a terça Né? Porque mi É a terça Maior do acorde de dó Então o mi É justamente essa notinha aqui Era quem dizia que esse acorde Era maior Só que quando eu fiz assim Eu fiz ele ficar suspenso Porque eu não tô mais tocando mi Não tô tocando terça Eu não fiz ele O mi Se eu tocasse mi bemol Seria dó menor Aqui é dó maior E aqui já é um dó suspenso Não é nem maior nem menor Nesse caso eu tô usando a quarta Então é um dó sus quatro Então repara como no violão Quando eu uso a quarta Nesse formato de pestana aqui Eu sempre já tô Automaticamente já é dó sus quatro O lá aqui mesma coisa Aqui eu tenho um lá Lá maior Lá sus quatro Poderia estar falando aqui De um lá sete Por exemplo Lá com sétima Se eu tocar lá com sétima e quarta Eu teria que arrastar esse dedo pra cá Pra fazer a quarta Ficaria suspenso também Então isso aqui seria Um lá com sétima Lá sete sus quatro Lá com sétima e quarta Sendo que é uma parte suspenso Claro que não precisa se preocupar Que a gente vai No próximo vídeo A gente vai falar tudo Sobre formação de acordes Como formar a cifra direitinho Mas é importante aqui já ver Como no violão Isso por tabela Já acaba acontecendo Quando a gente usa uma quarta A gente acaba omitindo a terça Bom pessoal Então a gente tá terminando Esse vídeo de acordes suspenso É um assunto que claro A gente vai retomar ele Em vários momentos Principalmente quando a gente começou A falar aqui do conflito Que tem entre a quarta E a terça por exemplo Lembra que eu falei Que soa desagradável Isso na realidade É o início de um outro assunto Chamado notas de extensão E notas evitadas Que são as notas Que a gente tem que procurar Não tocar Pra não ficar desagradável Quando a gente tá querendo Embelezar um acorde Querendo colocar uma notinha a mais Ah beleza Eu já sei qual é a escala Eu sei como é que nota Eu posso colocar Mas tem algumas notas Que não soam tão bem São as chamadas notas evitadas Isso é um outro assunto Bem legal E que a gente com certeza Vai estar falando aqui No Descomplicando a Música Vamos fazer vídeos sobre isso Vamos fazer vários vídeos De teoria musical De maneira simples Descomplicada Mostrando exemplos Então se inscreve aqui Pra acompanhar Pra poder ficar por dentro De tudo isso Compartilha com os teus amigos Músicos Que também querem estar Entendendo esses assuntos E a gente se vê Nos próximos vídeos Então Até lá Tchau Tchau